Administração em um minuto. Assunto de hoje, empreendedorismo. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Administração em um minuto e hoje nós vamos abordar o tema empreendedorismo. Então a pergunta que nós fizemos é, de que forma o empreendedorismo pode nos ajudar a superar a crise? Vamos ver o que os nossos alunos responderam. Olá pessoal, meu nome é Tia Riane, sou aluna do primeiro período de Administração da FABOC. E o Administração em um minuto de hoje é para a gente falar como que o empreendedorismo pode ajudar no momento de crise. Bom, quando a gente fala em crise, a gente acredita que não é hora de arriscar, não é hora de buscar novas oportunidades, porque o momento é difícil, o momento não é para isso. Mas nós aprendemos que nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, surgem os empreendedores por oportunidade, que são aqueles que procuram novas ideias, estão sempre explorando a criatividade e que assim avaliam melhor as oportunidades encontradas e os seus riscos a serem tomados. É muito importante que o empreendedor tenha algumas características básicas que são fundamentais para superar a crise econômica. Uma delas é a visão. O empreendedor precisa ter visão, ele precisa enxergar a oportunidade no mercado. O empreendedor precisa ser criativo para inovar. O empreendedor precisa ter coragem de investir. O empreendedorismo tem sido uma forma de escape para muitos brasileiros nesse tempo de crise. Mesmo com a taxa de desemprego em alta, esse poderia vir a ser o momento adequado para buscar investir em novos mundos profissionais. Um detalhe muito importante seria o planejamento. Hoje em dia existem vários órgãos que nos auxiliam, como o Sebrae, livros, amplo material na internet, que vai nos ajudar a criar o que a gente chama plano de negócio. Ele vai nos auxiliar na análise do comércio, nos concorrentes, nos possíveis clientes, nos cursos. Bom pessoal, é isso mesmo. As respostas estão corretas. Em momentos de crise é comum identificarmos novas oportunidades. Essas oportunidades surgem justamente devido à crise e nesses momentos é preciso estarmos preparados e atentos para conseguir identificar e aproveitar essas oportunidades. Assim, as características empreendedoras, elas são fundamentais, como iniciativa, persistência, visão, saber trabalhar em equipe, entre outras. E o plano de negócio, pessoal, ele é uma ferramenta super importante, porque através dele nós conheceremos o real potencial de sucesso desse negócio. Através dele nós conheceremos quais são as necessidades de recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais que serão necessários para colocarmos esse negócio em prática. E o planejamento, ele é fundamental para que qualquer negócio dê certo. Assim, pessoal, se você conseguiu detectar uma oportunidade, deseja capitalizar sobre ela, não deixe de fazer o seu plano de negócios. Ok? Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.